Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Oliveira e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sabadou por aqui, o meu amor está aqui. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos, bem-vindos. O Miguelzinho está ali dormindo, gente. Estamos chegando aqui para pegar a vó do João Paulo, que nós estamos indo para Jacutinga. Vamos visitar os pais dele e os avós do Miguelzinho. Já faz um bom tempo que a gente não vai lá, né? E daí, graças a Deus, deu certo. Estamos indo esse final de semana ficar lá um pouquinho. Daí eu vou gravar para vocês, tá? Algumas coisas, o que for acontecendo, eu vou mostrando para vocês. São 9h38 agora e nós vamos parar para tomar café. Mas isso é super rápido, num lugar que tem uma coxinha, gente. Eu vou mostrar para vocês. É maravilhoso. É um pré-almoço. É, um pré-almoço, gente. É uma coxinha que frita na hora, assim. Ai, é sensacional. Eu nem tomei café para comer essa coxinha e o João Paulo tem que parar para pegar essa coxinha, porque é sagrado. Toda vez que a gente vai para o Jacutinho, ou na ida ou na volta, a gente para para comer a coxinha. É muito bom. Quero de frango com... Requeijão. Requeijão? É. O João Paulo está pedindo. Você viu, gente? Tem tudo aquilo de opção, ó. Está vendo? Tem várias opções de coxinha. Só que a que eu gosto mesmo é a de frango com requeijão. O Miguelzinho acordou. Essa é a dona Júlia, a Bisa do Miguel e a avó do João Paulo. Gente, que linda, né? Quer mais aguinha? Quer. Quer mais água? Toma só. Toma só. A Bisa não quer. Ai, é forgado. Está forgado. Chega Chega, né Vamos comendo no caminho, gente Porque já tá tarde, né Mas pode comer aqui também, quem quiser Só que já tá tarde Mas a gente vai chegar muito tarde lá Ah, sim Bora Comer, comer Vamos comer Aí, galera Comendo aqui a coxinha E o Miguel tá no Kiwi Olha lá, o Miguelzinho tá só no Kiwi Porque a mãe come e trata do filho Igual o caçarin Aqui, ó Kiwi, coxinha E É na estrada Que dano De atinga Jaca, 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 jaca Ju Uma hora depois Sozinha Aproveita e arranca as filiricas aí pra vovó Se arranca Minhoca é bom pra pescar Pra achar uma daqui eu vou guardar Pescar Nossa Senhora Comparar aí, hein Aqui, ó Minha Minha dois mil anos depois você não vai dormir miguel é a mamãe e o papai vem dormir vem dormir a sua caminha gostosa vem dormir com a mamãe vem o dia seguinte estamos aqui no outro dia eu nem gravei muita coisa pra vocês gente porque tava aproveitando aqui faz um tempinho que nós não víamos o miguel também tava explorando bastante vou ver se consigo gravar um pouco mais pra vocês no dia de hoje choveu a noite inteira uma delícia uma benção tava precisando de chuva e agora eu estou vou tomar banho tô separando aqui a roupinha do miguel suja e eu trago esse saquinho ó para colocar a roupinha dele ele tá aqui ó a cor dessa meia tô separando aqui eu vou separar a roupinha aqui ele vai e vou separar também agora minha roupa né tomar banho que daí a gente vai na missa nem falei né gente vai vai na onde Bruna na missa gente vamos na missa e vou separar aqui pelo jeito tá sol eu achei que ia ficar super nublado hoje né porque choveu a noite todinha mas não sei se vocês conseguem ver ó tá até que um céu azulzinho assim tá um solzinho vamos ver né tomara que não não fica chovendo o dia inteiro a gente conseguir aproveitar um pouco mais aqui né e aí tem mais roupinha suja dele ele também vou pegar e vamos lá começar o dia olhem a cor desse bode olha isso isso daqui aqui sai agora essas manchinhas aqui é de laranja tá vendo eu acho que não vai sair eu amo esse bode assim acho ele lindo ó ó que dó vamos ver né se eu vou conseguir tirar quando chegar em casa essas manchas e dessa vez gente eu trouxe o básico do básico eu falei assim não vou exagerar levar um monte de coisa que depois não usa né trouxe assim só o necessário só do Miguel né que eu trouxe uma blusa mais tipo de frio mas eu trouxe só o necessário aqui tá roupinha aqui tá os produtos de higiene aqui a fralda e aqui a roupinha suja gente ó vendo e daí depois eu trouxe a cadeirinha de alimentação porque senão ele não para para comer só uns brinquedinhos dele ó daria essa bolsinha aqui para mim e essa mochila aqui para o João Paulo somente tem vídeo anterior que a gente veio para cá né nossa que trouxe muita coisa dessa vez não só o é essencial mesmo 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 tá um tempo que eu não sei se tá calor ou se tá frio sabe assim essa blusa aqui eu já tô com calor só que daí para o Miguel não sei se depois vai esfriar se tá calor se é um certeza porque senão ó tem essa bermudinha né colocar essa bermudinha ou se não colocar calça e aí eu tô na dúvida né o que que eu faço e daí se tiver frio gente eu trouxe só ó bem quente tá vendo não tem uma meia meio termo porque a que tinha ele sujou ontem e era meia estação assim né mas é mais fininha e daí eu quero colocar com essa camisetinha aqui tá vendo ó só que brusa de frio com ela é só tem grossa daqui que eu faço não sei porque eu bode de frio eu trouxe só esse só que é de dormir né ó não é para para ir na missa na roupa de ir na missa eu vou ver aqui que que eu vou fazer eu vou colocar esse conjuntinho nele ó para ir na missa aqui olha a bundinha uma graça e daí depois quando chegar se tiver calor qualquer coisa eu coloco a a bermudinha e é isso agora blusinha de frio só tem brossa só tem essa e essa daqui que eu trouxe então e vamos ver né qual coisa vai ter que colocar essas daqui mesmo e talvez eu tenha trago só o básico mesmo né gente talvez tem até faltado pelo menos uma blusinha mais fina que eu trouxe uma e sujou mas é isso faz parte a gente vai aprendendo né mas tudo dá-se um jeito e ontem nós passamos né para vir para cá pelo centro ali de de jacutinga só que tá bem vazio já tem muita loja pelo menos na parte de cima que tá vazia por conta que acabou o frio né gente assim praticamente já acabou o frio então tá bem tranquilo tá bem vazia mesmo assim a cidade então nem vou provavelmente andar nada que a gente veio mesmo para ficar com os pais do joão paulo né alguns momentos depois temos prontos já no carro bom dia bom dia boa tarde boa noite a gente não sabe o horário que vocês vão assistir né Miguelzinho já tá ó tapotado avô dele né já andou tudo com ele lá já depois eu vou ir para comer pitanga já e ele amou pitanga depois eu vou até pegar um pouco para tá levando embora e pitanga tem um gosto único né diferente ele é amor se lambuzou até a boca ontem é eu fui para esse nossa vou pegar as pitangas acho que ele não vai gostar né daí eu fui bichinho comeu quase tudo e eu tipo fiquei só chupando o dedo né que ele comeu tudo as pitanga que eu tinha polido para mim mas uma gracinha gente muito fofo chegamos pessoal aqui ó matriz de jacutinga a cascata tá ligada lá hoje tá dormindo ó daí vamos ver se na hora que acabar a missa ele vai ficar acordado e a cascata vai estar ligado né para tirar uma foto lá e aportado é isso aí gente não vamos passear para o centro hoje só bate e volta né amor é bate e volta acho que sim e aí e aí o 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 Vocês viram que linda a cascata, né? Linda demais, a gente tirou algumas fotinhas Tô apertada, tô indo no banheiro Não sei se tem banheiro aqui nessa igreja, se tá aberto Porque nós vamos passar pra ver se encontra um queijo E como eu tô muito apertada, senão eu não vou aguentar Tem banheiro, gente Graças a Deus tem banheiro Ó, grandinho Tá vazio Tá vazio Vocês é daquelas que sentam no vaso ou só ficam assim, né? Muita informação, né, gente? Muita informação Mas eu não sento Nunca sentei assim, raramente Quando eu sento é... Tipo, não tem jeito, mas eu normalmente não sento Eu só fui com assim e já era Vamos lá Mas, ó, tudo bem limpinho, tá vendo? Ai, que bom Pronto Que alívio Ai, que alívio Simbora Pessoal, ó, as lojas Daí é roupa tudo de calor, né? Só que tem muitas que estão fechadas Que daí eu acho que não tem roupa de calor, né? Deve ser só roupa de frio Daí a pessoa fecha, né? E abre só quando for temporada de novo de frio Calor Tá bem tranquilo aqui Bem sossegado o centro Aqui é um supermercado baleia, gente, ó É novo esse supermercado Tem outro baleia, né? Muda pra cá Esse mercado baleia era em outro lugar Daí eles fizeram um novo aqui Tem um shopping também, não tem? Ah, tem umas lojinhas Tem umas lojinhas, né? Nesse supermercado Nada, viu? Nada demais, assim Cidadezinha, gente, pequena, né? Muito pequenininha Mas é uma delícia aqui Muito bom E o Miguel Nossa, o Miguel aproveita muito, gente Ontem Tanto que eu quase nem gravei nada pra vocês Porque ele moeu, assim O bichinho ficou cansado com o vô e com a avó dele Com a Bisa Nossa, tá um grude Nem quer saber de mim Do pai dele ainda ele vai um pouquinho Mas eu, assim Quer nem saber Mas é uma gracinha Nossa, eu fico muito feliz Que ele não tem esse Não fica, né? Só atrás da mãe Atrás da mãe Atrás da mãe Não Ele se solta Ele vai mesmo Ele não Não tem esse Né? Esse apego Assim, essa coisa Não sei se quando crescer mais um pouquinho Vai ficar mais Mas eu espero que não Ele é bem Desenvolto Que fala? Bem desenvolto, né? Bem Bem simpático Pessoal Chegamos aqui na queijaria, ó Vou gravar um pouquinho pra vocês Vamos pegar um queijinho aí Daí primeiro a gente vai ver o preço, né? Calma Seu pai vai tirar você Ó Calma Queijaria Primeira vez aqui Vamos ver Pegamos o queijinho Deixa eu mostrar pra vocês Só que ela falou que passou uma excursão aí E levou quase tudo, né? Os produtos de queijo Essas coisas deles, né? Eu vou mostrar pra vocês Tive que pegar um temperado Vou pegar aqui, peraí Daí eu tive que pegar esse daqui, gente Ó Temperado Eu acho que não é só orégano não Deve ter mais alguma especiaria aqui, ó Só que ela falou que se a gente achar que é muito forte pra dar pro Miguel É só lavar Que daí ele sai esse temperinho, né? Vamos ver Aí pagamos, ó R$19,89, gente Não faço noção se isso é, né? Qual que é o preço lá onde a gente mora, né? Não sei, é Mas aí a gente vai começar a procurar pra ver João Paulo pegou essa bolachinha aqui Quer comer já, mãe? Vou abrir aqui, não? Quer abrir? Uhum Vou abrir aqui Vou ver se tinha coxinha pra frente Ah, você viu que tem coxinha? Uhum Acho que tá fechado Tá fechado Mas já são 15h pra meio dia Então já tá praticamente quase no horário do almoço já E passa muito rápido, né? Passa muito rápido a hora O Miguel vai brincar mais um pouco E nós vamos embora hoje, gente No fim do dia Chegou a fase da gente comer escondido do Miguel O meu papo Nossa, essa fase já chegou Porque agora tudo que a gente come ele quer E antes não era assim Antes ele não se interessava Agora não Daí a gente tem que comer escondido É no dêptimo, querido? Ó, aqui tem um parque Que é pra correr, né, mamãe? Caminhar, olha isso, gente Daí da próxima vez que eu vim pra cá Vou ver se eu consigo trazer o Miguel aqui Pra dar uma volta Né, filho? Dessa vez não vai dar Tá chovendo muito Gente, olha isso Olha só Que benção, né? Tava molhando o tênis do João Paulo Já coloquei ali, não Mas molhou só um pouco Não é por sorte Gente, olha que chuva abençoada Que delícia Né? Eu vou colocar o Miguelzinho Pra tirar o cochilo da tarde Já almoçamos Minha sogra fez um filézinho de tilapia Que é uma delícia Você quer? Ó, só um pouquinho Ai, 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 ai Tá muito alterado Só um pouquinho Tá com sono Tá com sono Dormiu Na missa ele só cochilou Mas não o suficiente, né? Que ele deveria Daí tá com sono Abre Abre pra mamãe Isso Abre Chuchou? Alguns momentos depois A chuva estiou um pouquinho Tá garuando ainda Mas eu vou vir aqui, gente, ó Pegar a pitanga O pé tá carregado Olha isso De pitanguinha Então eu vou levar pro Miguel Vou dar pra ele comer agora Mais algumas E vou levar pra ele, gente E é grande, tá vendo? Tá vendo? Parece até o tamanho de acerola Grandinha, né? Olha isso Vou colher aqui É bom que já tá lavada, né? A chuva já fez o trabalhinho aqui por mim Estão limpíssimas, ó Limpinha Vou colher aqui, gente, ó Vai chuvar Pessoal, ó Dando a pitanguinha Vai ter que cortar, né? Porque tem um caroço Mas, ó Sucesso aqui na pitanga Amo, amo, amo A mamãe tá falando ali Que pessoal, ó Você falou oi Que pessoal Quer fazer arte, gente Só quer descer pra fazer arte, ó Vem lá atrás Agora a mamãe falou que não pode, né? Não pode Dois mil anos depois Já estamos na nossa cidade Hortocity Deixamos a Bisa Agora vamos passar no mercado Depois casa, gente E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever Ativem o sininho de notificações Um grande beijo Deus abençoe E até a próxima Tchau! Tchau!